Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma gravatina forte de mais um jogo indie, pra variar né, porque ultimamente só o que tem lançado são jogos indie né, os grandes lançamentos estão por vir ainda. Jogo da vez é Lumber Island lançou essa semana aí, lançou quinta-feira passada, se não me engano dia 22, foi quinta? Acho que foi. E eu já tava, já vinha vindo ele, vinha vindo não, vinha vendo sobre ele, me interessei e resolvi jogar. Lembrando que esse é o episódio 1, capítulo 1, como tá escrito aqui, escolho o capítulo né, mas esse é o primeiro, a carta, e a previsão de sair o próximo capítulo é no mês que vem, então vamos ver o capítulo 1, deve dar uns 15 minutos de gameplay, plano é muito comprido e eu não sei do que se trata, bora ver. Ilha da Madeira? Sei lá, sei que tá, tá, tá no... Ah, já começou! Tô no barco, pensei que fosse uma cutscene, tem uma lanterna, ótimo. Opa, tem um iPad. Meu celular flutua. Tem ali minha família, minha família composta de 12 pessoas, mentira, eu não contei, mas o meu barco tá afundando, ou seja, quando o barco tá afundando, o que a gente faz? Não sei, eu nunca passei por uma situação de naufrágio antes, é, acho que eu devo permanecer no barco, vai que o tubarão me come, ou seja, eu me afoguei mesmo. Não, mentira, o que correu? Bom, já, olha, o barco tava afundando, o barco afundou e milagrosamente o barco veio para aqui né, normal, eu acho que não é assim que bem que funciona, um desaparecimento, esse jogo é grátis, o link pra download vai ficar na descrição, dá pra eu apagar, acender a lanterna? Não. Criado por Dean Ford, é, eu não sei muito bem a história do jogo, porque eu pensei que fosse passar, mas não passou, Lumber Island, é, na sinopse, quando você bota pra baixar, fala a historinha, mas eu não lembro, capítulo 1, a carta, é, é uma ilha que era usada muito pra pegar madeira, se não me engano, porque, caralho que susto, puta que pariu, puta merda, passou um sapo voando, maluco, sapo não voa, ai, tem foguinha ali, eu vou pra lá, é, pra lá que eu vou, é, uma, porque a madeira dela tinha propriedades especiais, logo assim, a madeira era a top mesmo, zica do baile, e não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, todo mundo sumiu, mas eu naufraguei pelo jeito, aqui tem um ursinho de peluça na ilha, super normal, amigo, o que que eu faço com essa porra? Ela tem uma cadeira, eu vou botar o senhor pra sentar, tá? Ah! Muito bom, muito bom, tá bom, né? E agora, qual que é o plano? Eu não sei o que eu tenho que fazer, não dá pra apagar a antena, dá pra correr? Eu esqueci de ver os controles, é uma mula, né? Ah, lembrando que o gameplay desse jogo deve ser curto, seu e reto, certinho, porque eu vi já comentários de pessoas que demoraram pra cacete, mas eu espero que eu vá certo. Bom, tem uma casa aqui, espetáculo, uma casa destruída na ilha da madeira, e a casa não é feita de madeira, os caras não sabem aproveitar recursos, o que que é... Ah, é um fogo, porra. É, é complicado essa vida, o que que é isso? Pensei que fosse umas moedinhas já, pra eu poder ter um dinheirinho, dá pra abaixar? Não, dá pra eu virar. Não dá pra eu correr também, não curti não. Ai, que su... O que que é isso? Eles vieram novamente, agora com as ameaças, eu não sei quanto mais eu vou aguentar, mas eles nunca irão vender a minha terra. Mas eu nunca irei vender a minha terra. Tá, como é que eu tiro isso da cara? Tá bom. O que que é... Que porra é essa, maluco? Como corre? Como corre? Eu não sei correr. Esque. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, esque, não dá, esque. O que que é aquilo, maluco? Então se eles perseguiram por um cara com uma cueca na cabeça, velho, espetáculo. Do jeito que eu gosto. Não, mentira, não curto não. Não curto essas coisas não, né? Caralho, que porra é essa? Eu não sei correr, eu jurava que tinha um botão de correr. E, R, E, A, W, espaço, shift, X, run, shift, espaço. Não dá pra correr? Acho que não dá pra correr, só dá pra eu andar. Ah, o cara é lento, pelo menos. Ô, senhor, eu não quero... Eu não quero tua madeira, tá? Eu quero é sair aqui, meu barco naufragou. Se passa, se você puder me dar um pouquinho da madeira, né? Pra eu poder refazer meu barco, tamo junto. Se não, vai se fuder, filho da puta. Vou curtir, não fui com a tua cara, não, velho. Você vem querer causar na minha? É outra casa essa? É outra casa, eu acho. Ai, meu Deus. Voltaram, você tá na merda. Olha o homem da madeira ali. Para, senhor, por favor. Puta, se ele me alcança, eu tô fudido. É sério que eu vou até ficar jogando um jogo sendo perseguido por um homem com uma cueca na madeira? Na madeira não, na cabeça. Ali, ó, tem um ursinho de pra você ali. Isso aqui, pariu. Esse jogo é um espetáculo, já tô curtindo bastante, viu? Ó, nota 10. Sendo perseguido por um cara. Muito bom. Ah, e dei num beco sem saída. Ou seja, é aqui mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa, filho da puta. Isso é um merda, né? Você vai vir aqui, né? Palhaço. Isso aqui, pariu. Eu não vou virar, não. Eu não vou virar, não. Tá bom, eu viro. Vai, bate aí na árvore da cabeça. Porra, véi, que eu faço nesse jogo. Eu vou lá pra fogueira. Vai que tem o ursinho de peluça, deixa ele calmo. É pra lá que eu vou. Amigo, ó, tem um ursinho de peluça pra você aqui. É seu brother, se pá, que eu tô ligado. Fiquei sabendo que ele é amigão, hein? E aí, fera, você curte aqui? Mano, eu já tô preparado pra dar uns pulos no gato aqui. Cadê ele? Ele sumiu? Ah, ele bugou. Adoro quando acontece isso. Os maiores momentos das jogatinas são quando acontece isso. É sério, véi. Cola aqui. Você bugou na pedra. Não precisa bugar na pedra. Vem pra mim aqui. Amigo. Ai, ele vem. Ai, ai, corre, Alan. Corre, Alan, corre, Alan, corre, Alan, corre, Alan. Ai, cara, ele tá muito perto. Caralho. Sério, ursinho. Cara, o moleque tá andando todo torto, véi. Coitado. Coitado é o caralho. O moleque já tá vindo no passinho manco aqui. Eu não sei qual. Eu fui decapitado. Eu fui decapitado pelo filho da puta. Caralho. Já tá muito bom o jogo, viu? Vou até pegar as coisas aqui. Deixa eu pegar minha lanterna. Deixa eu pegar meu notebook. Agora o vaso daqui. Como é que eu pulo? Deixa eu sair desse barco aqui, véi. Eu vou abandonar o navio mesmo, capitão. Porra! O que eu faço? Eu quero pular do barco. Tem como, não? Mano, o barco tá afundando. E você não tá deixando eu pular, véi. Eu tô sendo aqui isca fácil para tubarões. Eu não entendi essa foto ainda. Será que tem algo? Essa música... Tá que tá, hein? O que eu tenho que fazer nessa porra? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Sinceramente. Eu peguei o ursinho de pelúcia e botei ele pra sentar na cadeira. Pra quê? É. Eu gostaria muito de saber. Lumber Island. Não curti não, hein? O gráfico tá bonitinho, hein? Tá tipo o Slender the Arrival. Capítulo 1. A carta. E o pior que você viu, só tem dois lugares pra ir. Uma casinha fechada e uma casinha aberta. A casinha... Ai, caralho. Eu esqueci do sapo voador, filho da puta. Que susto da porra. Casinha aberta não. Casinha destruída, né? No caso. Eu vou pegar essa porra desse ursinho de novo e botar na cadeira, véi. Sei lá, né? Pelo menos... É, agora não tem cadeira aqui. Tinha uma cadeira aqui. Agora não tem... Agora apareceu a cadeira. O que é que eu faço aqui, véi? Eu escondi a bota dele. Ele vai ficar nervoso. Ah lá, ó. Agora sim, ó. Eu tenho que achar as botas do brother. I hid his boots. Onde você escondeu as botas dele? Eu vou procurar. Eu vou primeiro, antes de ir na casa destruída, eu vou na casa não destruída. Né? Porque se a casa tá destruída é porque deu merda. Se a casa tá inteira é porque tá suave. Então, né? Acho que é só nos restos ir pra casa inteira. Eu espero que esteja inteira essa porra. Eu espero que o homem não venha me bater. Tá trancado, obviamente. Como que eu não previ isso, né? Ai, meu Deus. Então eu preciso achar as botas do filho da puta. Onde que ele guardaria a bota? Ó, se fosse o Void, ele já diria, né? No butineiro. Né? Porque o rapaz é um brincalhão, né? Um piadista nato. Bom, consegui dar a volta pela casa. Vai que eu acho as botas dele aqui por trás, né? Aí, ó. Tem uma entrada aqui. Vou procurar as botas do brother. Deve estar por aqui. É, não dá nem pra entrar nessa porra do lugar, véi. Cadê as botas do filho da puta? Caralho, o pior é que já já ele vai vir pra cima de mim. Daquele jeito que só ele sabe. Só ele sabe. Eu não quero ver o livro, não. Quero ver as botas do brother. Onde você escondeu as botas do filho da puta? Caralho. Porra, onde é que eu vou achar essas botas, viu? É brincadeira. Aqui tem umas botas, não? Aqui tem um livro. Mas quando eu pegar essa porra desse livro... O cara vai vir loucamente pra cima de mim. Queria dar uma procurada... Eu vou dar mais uma checada nas botas dos brother. É, deu na mesma. Fudeu. Deu na pó nenhuma. Não adianta nada, véi. Eu pensei que só pegasse o livro... Pegando o livro. Esse filho da puta vinha pra cima. Mas não. Mas não. Ele vem de qualquer jeito. Ali não tem saída. Onde é que você escondeu as botas dele, amigo? O cara tá... Tá... Tá nervoso aqui. O cara tá atrás de mim. Olha lá, ó. O cara tá revoltado. Esse filho tá com as botas dele. Caralho. Onde é que eu vou achar a bota do filho da puta? Será que tá ali? Atrás? Onde tá as botas? Nesse bosta. Onde tá as botas? Bosta. Aqui? Cadê esse merda? Ah, ele tá vindo. Ele tá longe. Tá longe. Vai que a porta destrancou. Não dá nem pra abrir a porta, véi. Amigo, calma. Eu tô procurando as botas. Calma aí, véi. Reza pro som longuinho aí. Três. Três aí. Três pulinho. Que é nóis. Se pá. Se pá, se pá, você acha. Isso trava aí na parede. Porra. Onde tá as botas desse bosta? Onde tá as botas? Bosta. Eu já fiz essa piada. É, fica inconveniente fazer as mesmas coisas várias vezes. Ai, não dá pra entrar aqui. Eu não vou entrar aqui nem fudendo, véi. Se filha da puta, eu entrei. Vai, caralho. Caralho, cadê ele? Não sei, cadê ele, véi. Tô com medo de tomar uma facada na cabeça aqui, já, já. Onde ele escondeu as botas, ursinho carinhoso? Cinco, quatro, três, dois, um. Oh, aqui eu não vim, hein? Aqui eu não vim, hein? É um lugar bem propício pra botas. Achei. Fake, nem achei. Que porra é essa? Não tem nada aqui. Não, é sério que eu vou ter que ficar procurando bota, véi? Agora eu virei o quê? Sapateiro? Eu sou tudo, né? Eu sou tudo. Eu me transformo no que tá precisando, porque a gente, né? A gente tem que tomar um papel. O problema é achar essas botas. Eu vou ter que cortar o vídeo até eu achar as botas desse palhaço, se pá. Porque, né? Eu não vou achar tão cedo, eu acho. O pior é que a ilha é mó pequena, mano. Eu acho que ainda tá perto daquele ursinho. Aquele ursinho é brincalhão. É tipo o ursinho carinhoso, só que a versão do capeta. Porque, né? O ursinho carinhoso não escondia as botas dos outros. Eles ajudavam a procurar a bota dos outros. Puta merda, essa música também tá mais inconveniente do que... Cadê o humano? Eu não sei, cadê ele também, véi? Ele deu um sumiço. Deu um sumiço monstruoso. Isso é bom, por um lado. Ai, caralho. O ursinho. Onde tá as botas do brother ali? Nem, amigo. Onde você botou a bota? Não dá pra eu te pegar de volta, né, filha da puta. Tá bom, mano. Onde você escondeu as botas dele? Fala pra mim. Tá aqui atrás? Ei, não dá pra eu ir por ali, não? Achei! Não, não é uma... Puta, não é bota isso. Onde você escondeu as botas dele, véi? Eu preciso dar as botas pro mano? Como é que o cara vai parar de me perseguir se não me der as botas? Será que eu tenho que voltar no barco? Acho que não, hein? Tô com a ligeira impressão que eu vou ter que cortar o vídeo mesmo. É normal, né? Já faz parte. Filha da puta quem fez esse jogo. Senhor Jim. Sei lá o que é o nome do palhaço. O cara deve ter escondido na água, véi. Sei lá. É, não tá aqui não, hein? Não tá aqui não. Preciso de botas. Ai, caralho. Deixa eu beber café. É, tem café ainda. Puta, que pariu. Ai, quase caiu tudo aqui. Eu não sei. Eu vou usar a técnica até eu achar. Não sei nem se eu vou achar tão cedo umas botas aqui, mas tamo aí, né? Filha da puta. Eu escondi as botas dele tão cedo. Tão cedo não. Eu escondi as botas. Opa, o que que é aquilo? Achei as botas e nem precisei cortar o vídeo. Ai, caralho. Ai. Caralho, sombra. O que que eu faço com essas botas? Ai, sombra. Ah não, eu tô com umas botas. Senhor. Cadê você? Eu tô com as suas botas. O que que eu faço com essas botas agora? Será que eu tenho que dar pra ele? Será que eu tenho que dar pra ele? Dá pra ele as botas. Eu vou tentar. Eu só queria saber onde ele tá. Senhor, eu tô com suas botas aqui, ó. Número 44, não é? Sob medida. Só preciso do senhor aqui. Se não vier a experimentar, não vai ter botinha, né? Hein? Alô? Senhor? Vou tentar abrir a sua porta aqui, tá? É, não deixa. Senhor, cadê você? Cadê esse filho da puta, mano? Onde que eu travei esse merda? Senhor, eu tô com suas botas. Ô, filho da puta, eu tô com as suas botas. Você vai querer? Você vai querer se aparece aí. Eu espero que você já apareça pra ele. Puta, essas músicas tá do capeta já. Cadê ele? Você tá aqui dentro? Ah, ele tá ali. Senhor, ai, eu vou tentar dar pra ele pela parede. Aqui, ó. Só as... Não! Não, eu não quero ler. Eu quero dar as botas pro brother aqui, ó. Tô só as botas. Eu tô com as botas ainda. Eu tô com as botas. Eu vou tentar dar a bota pra ele. Se eu morrer, eu vou ficar ligeiramente possesso. Senhor, só as botas. Tô. Cadê você? Tô só as botas aqui, ó. É sério, mano. Eu tô te dando as botas. Tô. Ele sumiu. Ele sumiu. Eu dei as botas pra ele. Ele está desbotado. Eu não ganhei uma chave, não? Não.